Bom dia, feliz quinta-feira, hoje dia 18 de fevereiro, sejam todos bem-vindos ao canal e mais um Boletim INSS. Eu me chamo Ana Paula, se é a sua primeira vez aqui no canal, eu já te faço um convite especial, se inscreva aqui no nosso canal, vem fazer parte dessa luta diária. Nós somos um canal exclusivos do INSS para aposentados, para pensionista, para BPC Loas, para pessoas com deficiência, para você que é beneficiário. Então se junta nessa luta que além de orientação e informação sobre a Previdência de forma diária e atualizada, a gente também representa dando voz a você desse grupo de pessoas para a sociedade, para o governo, para que juntos a gente consiga mais benefícios, mais inclusão social, mais respeito, mais solidariedade por parte do governo e por parte da sociedade. Então vem para a luta com a gente, se inscrevendo aqui no canal, compartilhando com sua família e com seus amigos. E no vídeo de hoje eu trago aqui mais três informações para começar o seu dia muito bem informado de mudança, gente. Presta atenção que tem uma mudança importantíssima para todos os idosos que já está valendo, inclusive, e eu vou orientá-los, explicá-los sobre isso. Também vou falar da antecipação do 13º salário e vou trazer mais duas notícias além dessas aqui para começar a sua manhã muito bem informada. Então fica até o final do vídeo porque tem muita informação bombando hoje. E também convido vocês a participarem do meu novo canal Pensamento Minimalista. É um canal onde eu compartilho experiências do minimalismo, a filosofia minimalismo, né? Como aplicar na sua vida para melhorar aí a sua situação financeira e melhorar também a sua autoestima, gente. Essa filosofia fez muita diferença na minha vida. Eu vou ensinar nesse canal como você realizar os seus sonhos gastando pouco. Eu dou dicas de economia doméstica e também dou dicas de como ganhar dinheiro com a internet. Hoje eu vivo somente de fonte de renda da internet. É possível você complementar sua renda para pagar uma conta dentro de casa e eu vou te ensinar nesse canal. Começando que eu deixo um bônus para vocês que é um link de indicação de um aplicativo que eu uso e me ajuda muito a pagar as contas que é o QI, um aplicativo que você ganha dinheiro somente assistindo o vídeo. Olha que bacana. E se você baixar ele através do link que eu indiquei, você já começa com R$1,80 e você já pode sacar a qualquer momento. Então, gente, é sucesso. Bom, e para não perder o costume, nossa charada do dia. O que é o que é? Quanto é? Quanto é 8 mais 7? É 14 ou 14? Você sabe a resposta? Deixa aqui nos comentários que daqui a pouquinho eu trago para vocês. Lembrando que é importante participar da charada porque é o objetivo dela, além de ser uma brincadeira, um momento de descontração, é também, gente, uma forma de estimular a mente para prevenir o mal de Alzheimer. Você sabia disso? Então, participe e deixe aqui a sua resposta. E falando de pagamentos, os pagamentos de fevereiro vão começar a ser liberados para saque a partir do dia 22, vai até o dia 5 de março para quem recebe até um salário mínimo. Quem recebe um salário mínimo começa a ser liberado no dia 1º de março e vai até o dia 5. E agora, vamos lá das três notícias importantes, na verdade, quatro notícias importantes eu trago para vocês. Começando com a número 1, da mudança para todos os idosos. Gente, mudanças na relação à carteira da pessoa idosa e também como solicitar o passe livre para pessoas com deficiência. Não saia de casa sem ver esse vídeo. Já compartilhe essa informação, pois ela é de utilidade pública e muita gente desconhece. Então, vamos lá. O governo federal, ele prorroga a validade da carteira da pessoa idosa até julho e digitaliza o processo para novos documentos. Olha só, eu estou aqui na rede social oficial do Ministério da Cidadania, onde eles colocaram essa mensagem. A partir de agora, para requisitar ou emitir a carteira da pessoa idosa, que dá vários benefícios, não é mais necessário se deslocar as unidades do Centro de Referências e Assistência Social, que é o CRAS. Para quem já possui, a validade do documento foi prorrogada até julho e poderá ser renovado pela internet. Saiba mais no site do Ministério da Cidadania. Quando você clica no site da Cidadania, você vai em Serviços, Adquirir Carteira do Idoso. Lá tem a carteira aqui, você clica em Iniciar, tá bom? E aí ele fala o que você deseja fazer. Para emitir a carteira, você deve estar logado no sistema. Então ele fala, você quer emitir uma carteira, tem que ser inscrito no Cadastro Único e tem que ter a partir de 60 anos de idade e renda individual de até dois salários mínimos. Se você se encaixa nesse critério, você pode emitir uma carteira da pessoa idosa e ter vários benefícios com ela. Se você já possui a carteira do idoso e você quer apenas validar, porque tem que validar todo ano, você clica desse lado aqui, lado direito. Tem aqui a opção Validar Carteira. Veja se a carteira emitida é válida, usando um QR Code ou através de um código, tá bom? Quando você clicar, gente, para validar a carteira da pessoa idosa, pode ser feita por QR Code ou através do número da carteira do idoso. Veja, validar a carteira, habilitar câmera, que aí você vai pegar, ele vai aparecer um código e você com a câmera do seu celular vai tirar uma foto e aí você vai fazer a validação. Ou você tem a opção de digitar o número da carteirinha e aí você digita e clica em Validar Carteira, tá? Veja, agora requisição para o passe livre de pessoas com deficiência. Olha, lá no site do Governo Federal, você vai em Serviços, Obter ou Renovar Passe Livre. Veja que tem essa opção de Infraestrutura, Trânsito e Transporte, que é Terrestre e Transporte de Passageiros. E aí tem lá, Obter ou Renovar Passe Livre. E aí você clica em Iniciar. Quando você clicar, gente, olha só. Veja como preencher o formulário clicando aqui para assistir o vídeo tutorial. Ele tem um vídeo explicativo, que é onde tem esse desenho do rapaz cadeirante. E aí você vai assistir um vídeo que ele explica certinho, tá? Caso você tenha dúvidas, então, é só clicar nesse avatar, nesse canto esquerdo. E vai aparecer o tutorial passo a passo de como realizar. Mas é só digitar o CPF, olha, clicar em Não Sou Robô e avançar, tá bom? Agora vamos para a charge do dia, antes de eu trazer mais duas informações para vocês. Esse momento de reflexão é importante, olha só. Carnaval, bloco na rua. Achei de mau gosto a sua fantasia. Olha só o palhaço falando para a morte. E a morte fala, que fantasia. Não podemos subestimar o vírus. Muitos países possuem um índice de transmissão muito baixo, mesmo sem vacina. Porque não podemos cuidar melhor das nossas vidas. Reflita, muita gente fazendo festa clandestina, sem respeito à vida. E o pior, sem respeito a si mesmo. Quando a gente não respeita nem a nós, porque quando a pessoa faz isso, ela está subestimando o vírus na própria vida dela. E não só dela, a do próximo. A de pessoas que cruzarão o caminho dela. Então vamos ser conscientes, gente. Porque o vírus está só aumentando. O carnaval não é momento de a gente aglomerar. Porque o vírus não foi embora. Temos que nos cuidar e proteger as pessoas que a gente ama. E agora, uma dica importante publicada no Senado Federal. Antes de eu entrar aqui em outra notícia para vocês também, tá bom? Olha só. Essa segunda informação, gente, não entra em roubadas. Eu vou dar cinco dicas para evitar entrar numa roubada. A lei é a número 13.344 de 2016. Ela é um marco legal para o combate ao tráfico de pessoas. A lei contém um artigo sobre tráfico de pessoas que prevê diversas finalidades de exploração. Sexual, de trabalho escravo, de remoção de órgãos e tecidos e também adoção ilegal. A pena prevista é de 4 a 8 anos de prisão mais pagamento de multa. O que eu acho que é pouco ainda. Deveria ser muito maior essa pena. A punição é aumentada caso o crime seja cometido por funcionário público ou contra crianças, adolescentes e idosos. A penalidade também pode ser agravada quando a vítima é traficada para o exterior. Então, as cinco dicas para você evitar entrar numa roubada dessa. Primeiro, desconfie de propostas de trabalho muito vantajosas. Principalmente os jovens que você tem dentro de casa. Cuidado, oriente eles, passe esse vídeo para eles. Quando eles têm que desconfiar de propostas de trabalho fácil, muito vantajosa ou um êxito repentino em outro país ou cidade. Segundo, informe-se sobre o local de trabalho e as condições que você encontrará no exterior. Terceiro, desconfie de propostas de casamento com estrangeiro rico e especialmente se arranjado por agência ou internet. Quarto, jamais entregue seu passaporte ou carteira de trabalho a outras pessoas. E quinto, deixe com a família ou pessoas de confiança o endereço e telefone de onde vai ficar e procure manter contato regulamente. O tráfico de pessoas é feito com o objetivo de exploração sexual, trabalho escravo, remoção de órgãos, tecidos, adoção ilegal. Denuncie, caso você perceba algo do tipo, no diz que denuncia número 100. Combinado? Agora, uma notícia aqui importantíssima para vocês do 13º salário. A antecipação de salário para aposentados e pensionistas. De acordo com o decreto 10.410, publicado no ano passado, a antecipação do 13º salário do INSS irá acontecer nos meses de agosto e novembro. Mas devido ao cenário econômico e sanitário ocasionado pela segunda onda do coronavírus, o governo pretende antecipar tanto a primeira quanto a segunda parcela ainda no primeiro semestre deste ano. Inicialmente, a ideia do governo é de que a liberação pudesse ocorrer entre os meses de fevereiro e março. Esta antecipação para este mês já está praticamente descartada devido ao fato de que a folha de pagamento de fevereiro já foi processada e não consta qualquer informação sobre a antecipação do 13º salário. Um outro empecilho para a liberação do 13º salário ainda este mês de fevereiro é de que a proposta orçamentária ainda não foi aprovada e para que a antecipação possa acontecer, é necessário que a proposta seja aprovada. A boa notícia é que o presidente Jair Bolsonaro assinou o decreto 10.625 que determina a execução provisória do orçamento para 2021. Dessa forma, o 13º salário para aposentados e pensionistas pode ser liberado no mês de março. Vai depender única e exclusivamente da vontade do governo federal, que é o presidente da República Jair Bolsonaro e do ministro da Economia, Paulo Guedes. A luta pelo 14º salário também começa agora. O ano de 2020 terminou com o deputado Pompeu de Matos defendendo o 14º salário para aposentados e pensionistas e começou com essa mesma luta. Nesse ano de 2021, os idosos já receberam duras penalizações por parte do governo, como a redução do BPC Loas, retirada de passe livre dos idosos em São Paulo por iniciativa do prefeito Bruno Covas, governador João Dória, o aumento de 5% da margem que ainda não foi votada e pode retroceder ao limite anterior à medida provisória 1.006 de 2020, além do salário mínimo de 1.100 reais estar abaixo, inclusive, da inflação e até o momento não foi votado o reajuste do salário mínimo. Não podemos fingir que está tudo bem, porque não está tudo bem. Precisamos continuar brigando, porque vocês viram a lista que trouxemos aqui de punições, de penalizações por parte do governo aos aposentados, pensionistas e BPC Loas. E aí, a gente vai continuar aceitando esse desrespeito com a gente? Não podemos. Por isso temos que nos unir cada dia mais, porque a união faz a força e eu acredito muito nisso. E a resposta da charada, o que é, o que é? Quanto é 8 mais 7? 14 ou 14? A resposta, gente, é 15. Porque eu estou perguntando, olha só, está numérico, está em formato de soma, não de texto. Então, quanto é 8 mais 7? A resposta é 15. Agora, comenta aqui se você acertou, se você errou e se você quer ver sua charada aqui no canal, é só deixar nos comentários que a gente seleciona todas. E todos os dias tem uma charada nova indicada por um inscrito do canal. Porque todas as charadas são de indicações de vocês, tá bom? Gente, isso é o que eu quis compartilhar aqui hoje com vocês nessa manhã. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Muito obrigada pela sua companhia, pelo seu carinho. Que Deus te abençoe e te dê um dia iluminado, um dia próspero e muito produtivo para você e para todos da sua família. E continue firme, porque vai dar tudo certo. E fique aqui com a gente ligado no canal, que em breve eu vou trazer mais informação importante. Um beijo e até a próxima.